Olá gente, vamos continuar a viagem, estamos viajando dos Estados Unidos ao Brasil, essa é a Dulce Néa, meu motorhome, minha cachorrinha Piper está dentro lá, estamos na finca La Colina, Costa Rica, e vamos para La Fortuna, um camping que fica também aqui na Costa Rica. Acompanhe com a gente. Abertura está produzido rápido. Adeus, olha a paisagem. Graças a Deus. Adeus. Adeus, dígale, já usamos um drone para mim também. Adeus. Adeus. Como eu recebi, eu me despedido. Muito obrigado. Muito carinho. Adeus, muito obrigado. Vamos embora, gente. Pegar a estrada. Vamos para La Fortuna. Olha o laguinho, gente. Peguei um trecho saindo da finca La Colina até aqui. Trecho muito ruim de sobe e desce, sobe e desce. Horrível a estrada, horrível. Aqui já melhorou. Estamos a uma hora e meia do destino. Parei numa cidadezinha ali que não sei o nome. Parei no mercado para comprar o usual, né? Tomate, pepino, carne moída, aqua. E também achei uma lojinha que vende cabeça de chuveiro porque a minha quebrou. E como ela está conectada à pia aqui do Motorhome quando eu ligo a bomba porque não tem a cabeça, né? Que tem um negócio que fecha e abre. E a água sai ali. então, não estava podendo usar. É... cordinha estreita, carro vindo, matagal do lado. Então, comprei esse aqui. E olha, outra coisa muito legal. O Dom Fernando e a Dona Vera ali da finca La Cabine. Um tempo atrás, aí, eles encontraram um drone. Este drone. Daí, eles estavam tentando localizar, não conseguiram localizar o dono. Daí, estavam querendo vender. Queriam 100 dólares. Daí, eu tentei porque é exatamente igual ao meu. Este aqui é o DJI Mini 2 DJI. Muito bom. Este aqui custa em torno de 500 dólares. Um Noble nos Estados Unidos. Foi isso que eu... que eu paguei. E daí... Eu pensei em comprar deles por 100 dólares. Mas daí, eu tentei voar. Tudo funciona. Estava emperrado porque caiu na terra. O Kimble estava emperrado. Os rotores das hélices estavam emperrados. Eu dei uma limpadinha. Consegui conectar no meu controle. Tudo estava funcionando bem. A câmera funciona. Só que ele não boa. E parece uma mensagem que você tem que desvincular do... do dono original. Então, quando você compra, você cadastra pelo seu e-mail. esse aparelho ligado no teu controle remoto. Então, se a pessoa não desvincular da conta dela, ninguém vai conseguir voar com isso. Tentei um monte. Fiquei algumas horas ali mexendo, limpando e tentando conectar. É que eu descobri que esse é o problema. E parece que não tem solução. Então, eles acabaram me dando como presente. eu posso usar a bateria e peças em caso do meu quebre, né? O Kimble, as perninhas. Eu posso usar peças bem legais, né gente? E eles também me convidaram para ficar mais um dia de graça. Os caras são muito legais. Fiquei três dias lá. Estava muito legal. o Porto de Som maravilhoso. Deu para tirar o sal da alma. Minha, da Piper e da Dulcinea. Vamos embora, gente. Quase chegando no destino. Uma hora e pouco. Vamos embora. Já estamos em La Fortuna. Aqui tem o vulcão Arenal. E é um hotel atrás do outro. Termas. Vários. Tirolesas. Passeio de quadriciclo. Muitos restaurantes. Lojas de arquezanato para todos os lados. Um lugarzinho super turístico e charmoso. La Fortuna. E agora estamos passando numa área mais central aqui. Pela Fortuna. Vamos pegar a esquerda. Entramos nas quebradas. Entramos nas quebradas. Estamos chegando, estamos chegando. Eu acho que o nome é La Fortuna San Carlos. Mas hoje são mais de quatro da tarde. Deixar um lugar para estacionar. Armar um atampamento. Comer alguma coisa. Se chama Camping La Fortuna. E amanhã eu exploro o local onde eu mostro para vocês. Tem umas cabaninhas aí que eles devem alugar. Pessoal de barraca lá. Cabaninha bacana com ar condicionado. Moderninha. E eu paro aqui. Não sei para onde eu vou. Tem um camarada ali na frente. E aí. 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 E aí! E aí! E aí. E aí. Quanto está por dia? 4000 colones por dia Eu tenho que ir para a cidade amanhã vou fazer isso para sacar dinheiro De amanhã pago tudo por não sei quantos dias Quantas pessoas seriam? Sou uma pessoa Como se chama? Piper P de pato Piper Ah, excelente Estou cansado de viajar Vamos para que vejam os lugares onde podem Voltei gente estou aqui na finca La Fortuna Na cidade de La Fortuna Na Costa Rica Aqui onde que eu estacionei é a Dulcinea Aqui eles tem duas casinhas Que eles alugam no AirBnB Com ar condicionado bem legal Vocês viram quando entrei Essas barracas prontas também eles alugam Tem uma ali Tem outra aqui embaixo do E ali está o Marco e o Ale Oi Olá Say hello E eles encontraram um bicho preguiça gente Vamos ver É um filhotinho Primeira vez vendo um bicho preguiça Vamos ver Desapareceu tipo ninja Vê se a gente conta de novo Encontrei o ninja de novo Olha ele aqui ó Comendo a folhinha Comendo a folhinha Pereçoso Na Costa Rica Despreguiça 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 Aqui ó Esta é a rua que leva para o centrinho Que fica bem pertinho aqui E aqui está a plaquinha Da finca La Futura E também do AirBnB Casa Fabreca Vou perguntar para eles depois Do portão lá atrás Caminha até aqui 300 metros Aqui está a placa da entrada Camping La Fortuna Casa Fabreca Fabreca O cinema está lá O laguinho aqui Os dois AirBnBs Eles estão aqui O Marco e o filho dele o Ale Estão aqui Há oito meses E já fizeram muita coisa Ele falou que aqui é um terreno Sem nada E aos pouquinhos Estão trabalhando aí todo dia Estão melhorando o local E é outro lugar que eu encontrei No iOverlander Aplicativo de telefone iOverlander Vamos lá conhecer os banheirinhos Que são novinhos Estão carregando a Piper Estou carregando a Piper Porque ela está perdendo os pelos da pata Porque a patinha fica para baixo E dependendo do chão Ela arrasta E já está chegando na pele Então tem que Achar uma solução para isso Aqui é a área dos banheiros A plaquinha ali A plaquinha ali foi pintada Pela K Da Kombi Nomadez Que eu encontrei Lá na Guatemala Tudo bem novinho Limpinho São dois Vasos sanitários Eles também fizeram uma área para lavar cachorros Que é aqui Vamos lavar a Piper E aqui tem dois Aqui outra A plaquinha pintada A plaquinha pintada pela Karina E aqui outro O chuveirinho Tomei banho ontem aqui Tem outra ali do lado Água não é quente Mas não precisa Porque está calor E a Karina A cá que pintou Ela E o Viking Estão viajando desde o Brasil Estão na Guatemala ainda Na Kombi Nomadez Quando aqui tem eletricidade Estou usando o ar condicionado Por a noite Um pouquinho Não muito E tem duas geladeiras Congelador Geladeira normal Essa aqui só refrigera um pouquinho Bom para deixar frutas A água aqui é potável Tem uma área de preparação de comida aqui As mesinhas para os hóspedes O banheirinho era ali antes E também tem um laguinho Com patos O Piper sai correndo atrás dos patos E eles se atiram na água Olha as plaquinhas legais aqui Canadá, Argentina El Salvador Alemanha E Brasil 5.843 km para chegar no Brasil Inventou um negocinho para a Piper caminhar Porque ela Está perdendo os pelos da parte de baixo Ela está arrastando Inventou uma coisinha para ver se melhora Piper vem Tá bom? Mais ou menos Coloquei uma bandagem para ver se melhora um pouquinho Ela continua arrastando mas protege um pouco Vou ter que refazer Vamos tentar achar uma solução melhor né Piper? Gente, esse foi o vídeo aqui no camping La Fortuna, na cidade de La Fortuna Com pai e filhos, donos Aqui estamos Listo, sempre Marco E Alejandro E a Piper Com curativo agora Obrigado gente Até o próximo vídeo Valeu Listo Listo